O que você veio fazer aqui, Murilo? Me fala. Ah, falaram pra eu vir, aí eu decidi vir, né? Ô Murilo, o Danilo cuida bem de você lá? Ah, muito bem. A gente só reclama que não tem água, nem comida, nem respeito. Mas fora isso, é muito legal. A gente adora. Quem te dá mais trabalho, Danilo? Ah, é o Diguinho, né? Porque o Diguinho, além de ser um cara bem problemático, não tem talento nenhum. Então a gente tem que ficar... É bem difícil, realmente. É uma relação bem difícil. Tem que reforçar a cadeira, reforçar a cadeira, exato. Tem sempre que ter uma ambulância lá na porta do estúdio. Quero saber o que vocês têm vontade de fazer no celular, mas vocês nunca fizeram. Eu sempre tive vontade, mas eu nunca usei como um vibrador, nunca. Ela me manda mensagem, Murilo, daqui a 15 minutos me liga, por favor. Se eu não atender, você continua ligando. Eu digo uma coisa, ela não sabe o que está perdendo, não é derrite.